E é mais uma discussão pra nossa coleção E você sempre vai me atingir com seu textão E aí os dois perdem a razão Você joga na minha cara o que eu não lembro mais Eu desenterro umas histórias lá de trás E é aí que a gente se arrepende do que faz Quem nunca mudou o nome de um contato depois de uma briga Tirou o coração, tirou o amor, tirou o vida Tirou o coração, tirou o amor, tirou o vida Quem nunca mudou o nome de um contato depois de uma briga Tirou o coração, tirou o amor, tirou o vida A Vim, Mãe, Vim e Rafa Maia É sempre assim né Rafa, ela muda o contato mas ela sempre volta Será pra ser? Eu espero que sim né E é mais uma discussão pra nossa coleção E você sempre vai me atingir com seu textão E aí os dois perdem a razão Você joga na minha cara o que eu não lembro mais Eu desenterro umas histórias lá de trás E é aí que a gente se arrepende do que faz Quem nunca mudou o nome de um contato depois de uma briga Tirou o coração, tirou o amor, tirou o vida Quem nunca mudou o nome do contato depois de uma briga Tirou o coração, tirou o amor, tirou o vida Tirou o coração, tirou o amor, tirou o vida Quem nunca mudou? Mudou um vídeo, contato, depois de uma briga Tirou o coração, tirou o amor, tirou o vida Tirou o coração, tirou o amor, tirou o vida